Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com a Glória Maria, que traz informação... Opa! Se ajeitando. Calma. Tá aí, pronto. Tá perfeito. Dona Glória, vamos falar de reality? Tá rolando já o reality, né? Todo mundo comentando. Nossa! Mas vamos falar no reality inédito no Brasil, que será promovido pelo Senai. Glória. Primeiro do Brasil, Israel, nessa mortalidade, né? Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. O Mato Grosso do Sul terá um reality show, né? Que será o primeiro de marcenaria e design do Brasil. Ele é inédito, produzido pelo Senai daqui do Mato Grosso do Sul. O programa Duelo de Marceneiros será exibido no YouTube e as gravações da primeira temporada começaram, né? No caso, ontem. O objetivo é eleger o melhor marceneiro da temporada através da votação do público. Os primeiros participantes já foram selecionados, mas para participar das próximas edições do programa, os interessados devem gravar e postar um vídeo com a hashtag Duelo de Marceneiros. Então, se você está em casa e deseja participar das próximas edições, grava aí um vídeo fazendo a sua arte e publica nas redes sociais com a hashtag Duelo de Marceneiros, explicando por que você merece entrar nessa disputa e mostrar o talento da marcenaria. O ganhador leva um troféu bem bonitão e ainda não foi decidido o valor exato de qual será a premiação, mas todas essas informações eles vão divulgando ao longo do tempo. E também lá no nosso portal é possível acompanhar todas essas notícias, porque eu tenho certeza que nós vamos sempre estar aqui trazendo essas novidades para vocês. Inclusive, eu já quero começar a assistir, viu, Israel? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E você? Com certeza. É interessante, né? Um reality, falar de uma profissão tão bonita, inclusive, que é de marceneiro, e através das redes sociais, viu? Obrigado, viu, Glória Maria? Bom final de semana e segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Tá jóia, Israel. Um bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.